Oficial Eu quero que todos os bolsonaristas se reúnam aqui em Brasília Pra destruir essa porra, tá ok? Pode vir em cima de um caminhão Tem ônibus lá pra buscar todo mundo Mas vai destruir tudo nessa porra Pra mostrar quem é que manda 22 neles, porra PORCA MEGA DO BRASIL Eu to gritando, meu Bolsonaro Rude de pita pra fora Tô com medo Vinte dos meus sacos Pra padeira do Brasil Eu grito, meu Bolsonaro Eu fui invadido no Congresso Eu estou caputinho, tô caramba Eu vou pra troca, pau, recolgo, então tem Descredito, no meu trusão Caralho, é melhor não dar um pi Meia grande, tudo meu Eu leio com uma punha Eu to no peco, nossa bandeira Será pernê Eu to nessa porra, puta Eu to no riqueza, eu tiro meu vida Eu to no riqueza, eu to no riqueza Drop that Rrapassei Super Forte arma, amor, amado doloroso Eu aclamo bem o meu nome, que é já que vou ser Sua chamada, tô chegando, tranquilos pra ajudá-lo Exército Brasileiro Exército Brasileiro